Agora é a parte que a gente reflete um pouco como instrutores que somos sobre essa campanha que está sendo maravilhosa. Domingo vamos ter a festa de unidade, onde a gente vai saber em detalhes o resultado dela, quantos frutos maravilhosos estão sendo colhidos e plantados, muitos estão sendo plantados com essa campanha de visitas aos lares. Então hoje o tema é sobre como que nós não ficamos apenas com esse momento da campanha, esse impulso que está sendo dado, toda essa maravilha, mas que a gente consiga estabelecer e continuar continuamente fazendo esse trabalho maravilhoso, assim como Nain também falou, como que tem que ser esses laços de amor e amizade que a gente estabelece, que não é, obviamente, com um período curto de duas semanas, com uma ou duas ligações, que nós vamos realmente estabelecer esse verdadeiro laço de amor e amizade. Então a gente vai ver um pouco sobre como que é isso e quais são as guias a respeito desse trabalho que então vamos fazer agora para consolidar, sistematizar e manter nosso trabalho de visita aos lares. Eu vou compartilhar uma tela, uns slides, e queria ver se vocês me ajudavam na leitura dos textos. Vocês gostam de me ajudar com a leitura? Oba! Nós estamos então quase no final da nossa campanha de visitas virtuais aos lares, e o tema hoje é estabelecendo a cultura de visita aos lares como uma expressão de amor. Então foi perfeita a história inspiradora do Nain, que mostra que de fato as visitas aos lares é realmente uma expressão de amor, é levar amor aos corações, a lento, e especialmente uma expressão de amor, é barra ou lá. Se nós amamos tanto ele, somos tão apaixonados com a mensagem que ele quer saber, quão maravilhoso foi para nós recebermos esse presente na nossa vida, Então não tem como a gente, seríamos egoístas de a gente não pensar em levar essa mensagem curadora para mais e mais almas, mais e mais corações que estão tão necessitados, tão sequiosos por algo, um alento, algo, uma esperança, uma luz para o mundo. Então, opa, seguindo aqui, estabelecendo uma cultura de visita aos lares como uma expressão de amor. Alguém poderia me ajudar lendo esse pequeno texto? Posso. A importância das visitas aos lares na atual estrutura de crescimento chega ao âmago, do que significa construir uma comunidade Bahá'í e uma nova civilização. Embora a criação de uma nova ordem mundial esteja preocupada com a governança e outros princípios sociais, ela consiste fundamentalmente da construção de uma sociedade global baseada em justiça e amor. Seria suficiente convidar as pessoas a uma sede e esperar que compareçam? Ou precisamos visitar uns aos outros e falar sobre os assuntos e aspirações espirituais? Não é? Então, olha que questão interessante, né? Às vezes a gente espera que as pessoas venham até nós, nos procurem em tempos normais, né? Fazer uma reunião e esperar que venham. Ou agora em pandemia, fazemos uma reunião virtual, um encontro e esperar que elas voluntariamente compareçam. Será que isso é suficiente? Ou será que nós precisamos realmente visitar uns aos outros, né? E conversar, ter aquelas conversas significativas, espirituais, que realmente toquem a alma e levantem, né? E façam renascer essa alma para essa verdade. O que vocês acham? Vamos ver aqui o que o texto nos traz. As visitas aos lares provaram ser efetivas porque permitem a promoção de uma conversação Bahá'í. A abordagem de assuntos espirituais que fortalecem os laços de amizade, amor e unidade. Então, o que nós temos experimentado nessas visitas todas é que, sim, conversas rotineiras, né? Conversas triviais sobre a vida, o cotidiano e tudo mais. Esse tipo de conversa nós temos com qualquer pessoa, né? Com parente, com amigo, em qualquer lugar que você vá, né? Nos tempos normais, até num salão de beleza, enfim. Mas, quando a gente inicia uma conversação significativa, falando de temas espirituais, então a gente percebe que as pessoas sentem uma atração, sentem a profundidade desses temas. A alma é tocada, ela se interessa, ela quer ouvir mais, ela gosta dessa conversação e a receptividade vem naturalmente porque a alma é tocada. E seguindo mais um pouco, quem poderia me ajudar com esse texto? Eu posso. Visitar os amigos é uma prática bem estabelecida na fé, mas durante o último plano, assumiu dimensões adicionais e tornou-se um processo mais sistemático. Em um relato de serviços prestados por um crente, no livro Tributo aos Fieis, Abdu'l Bahá escreve, ao longo do caminho, em sua viagem com seus dois filhos, ele parou em todas as montanhas, em todas as planícies, aldeias e povoados, para visitar os amigos. Então, nós amamos tanto Abdu'l Bahá, sabemos que ele é o exemplo perfeito, né? E sabemos então que ele, a sua vida toda, se dedicou a visitas aos lares, diariamente. Ele separava o período do seu dia para se dedicar aos outros, ao próximo, né? A fazer, assim, o que fosse necessário, né? Para ajudar e levar alento aos corações, né? Assim como aquele, né? A história que Nain relatou tão lindamente, Então, é simplesmente levar amor e amizade, né? E, seguindo um pouco mais, Shogu e Fendi repetidamente, refere-se a visitas como um elemento de consolidação e de desenvolvimento sistemático de uma comunidade, né? Então, olha só, Shogu e Fendi já se referia às visitas, né? Como elemento de consolidação. Então, como é que nós realmente regamos aquela alma que foi tocada por uma primeira visita, por uma palavra, amiga, por uma mensagem, um texto sagrado, uma oração que nós compartilhamos? Se não regando continuamente, né? Como são as plantas? Nós, aqui que moramos no Cerrado, sabemos muito bem, né? O quão necessário é aquela água regular, que flui e que rega para que, então, tudo fique, né? Floresça e as plantas realmente vinguem. Então, os seres humanos, né? A exemplo das plantas, elas necessitam, as almas necessitam, as almas sequiosas necessitam dessa água que flui continuamente, desse amor, né? Que rega com os textos sagrados, com a história de Abarraula, é esse o poder transformador, inegavelmente. E prosseguindo, através da guia, ajuda, encorajamento e visitas frequentes, sempre que possível, a comunidade dos crentes deve ser nutrida e preparada para desincumbir-se adequadamente de suas sagradas responsabilidades. Então, este texto aqui fala, né? Que também, sim, visitamos novos contatos, novos amigos, mas também a comunidade dos crentes, dos barrais, nós precisamos também regar continuamente nossos amigos, né? Que conhecidos, pra que, então, seja, né? Cada alma seja nutrida e preparada e assim, todos possamos desincumbir nossas sagradas responsabilidades. E ele, o guardião, show que efende, urge, né? Que você faça um esforço especial para visitar os amigos em outros lugares onde você parar. Não importa como curto seja o tempo, porquanto as notícias sobre o progresso da fé em geral irão encorajar e acalentar os amigos. Então, essa orientação, naquela época, né? Em que eram feitos para fazer visitas, olha o sacrifício, tinha que se viajar, né? Era distante, os meios de comunicação não favoreciam. Então, que levassem, né? Aos amigos as notícias, o progresso da fé. E hoje, com todo o avanço tecnológico, né? O outro, né? Esse amigo, esse barrai que está, né? Sequioso, ele está a um passo dos nossos dedos. Basta teclar, né? O celular, ligar e então levar essas notícias, né? Contar das alegrias, os avanços da fé, convidar para a festa de 19 dias, Da festa de unidade, de todos esses encontros amorosos que estão sendo tão carinhosamente preparados, né? Basta, então, como que hoje tudo está favorecendo para que a gente possa fazer esse trabalho maravilhoso de visitas aos lares através do meio virtual, né? Então, mais do que nunca, somos convidados a fazermos esse trabalho mais e mais. Sim, quem pode ler o próximo, por favor? Estabelecendo a cultura de visitas aos lares como uma expressão de amor. Embora, nos primeiros dias da fé, os instrutores viajantes fossem mais frequentemente os crentes que realizavam um programa de visitas, Sjögefendi, ao tratar dos desafios do plano global, deixou claro que todo crente, por mais humilde e inexperiente que seja, deve sentir a obrigação de fazer seu papel e convocava os amigos a apoiarem o trabalho de ensino através da frequência de suas visitas. Então, a gente nunca pensa assim, mas eu não sou capaz, eu não sou uma estrutura adequada, se eu ligar e se perguntar alguma coisa, o que eu vou dizer eu não conheço. Amigos, é pensar que a gente está levando amor, amor, amizade, alento e confiar coragem e confiança nas hostes divinas que no momento que a gente se levanta para um trabalho tão valoroso, com certeza a inspiração divina, as hostes divinas vão nos inspirar e quantas vezes que acontece isso, que de repente você está falando coisas que você mal sabia, de onde que tirou isso, de onde que a minha memória trouxe essa passagem, esse texto, essa citação. Então, isso não tenha dúvida, confiança plena, a gente jamais temer quando a gente está, se a gente está fazendo isso com todo amor, com toda pureza e com a saudade de que eu não sei mas que eu vou fazer o meu melhor. Sim, alguém poderia continuar, por favor? O guardião? O guardião enfatizou o ponto de que nenhum sentimento de superioridade deve transparecer na atitude de um crente quando realiza uma visita com o propósito de aprofundar um companheiro de fé. Instrutores viajantes, sua tarefa é encorajar e inspirar os crentes, ampliar e aprofundar sua visão sobre a tarefa ser feita e isso não em virtude de qualquer direito espiritual inerente, mas em espírito de simples e sincera cooperação. Que bacana, então, aqui está falando esse texto muito sobre essa atitude de unidade, de não achar também que também por outro lado somos os instrutores e com essa postura de que temos obrigação de... Não é essa a visão, a postura que a gente deve ter. A gente deve ter um espírito muito simples de que queremos cooperar, queremos sinceramente levar algum alento, uma ajuda e sabe o que acontece? A gente, nessa experiência, vê que a gente aprende muito mais, que acho que a maioria das vezes nós é que somos mais agraciados quando termina a visita, a gente se sente tão gratificado, tão sinceramente agradecido a Deus pela oportunidade de poder ter participado de uma visita. Então, é com esse espírito de sincera devoção, de sincera humildade, de realmente querer ajudar o outro. Pode continuar, Ana, por favor? A citação ou não somente? A citação. A citação acima destaca a importância de se cultivar atitudes apropriadas para realizar este ato de serviço. Este aspecto é tratado em profundidade no livro 2, que prepara os participantes para realizarem visitas aos lares com eficiência e amor. Não somente é importante visitar os buscadores e crentes para compartilhar com eles os ensinamentos da fé, mas os amigos devem também exemplificar com humildade e alegria que sentem tendo o privilégio de compartilhar a mensagem de Deus com os outros. Então, novamente, mais alguns aspectos sobre a atitude apropriada para realizar esse serviço e aqui, lembrando que esse tema é tratado no livro 2 com bastante profundidade, que faz toda a preparação para que a gente realize essas visitas aos lares. Então, é realmente essa questão da alegria, a gente realmente orar, confiar plenamente em Deus e fazer com a maior alegria, radiância, que com certeza essa radiância vai tocar o coração de quem é visitado, ele vai sentir essa sinceridade, tudo o que é feito com pureza de intenção verdadeira, as confirmações divinas, elas vêm, elas com certeza vão abençoar e o visitado vai sentir essas emanações, esses efluvios de amor que vão emanar do seu coração sincero. sim, quem poderia prosseguir a ler mais esse texto para nós? Vou tentar aqui, porque está meio pequenininho no celular, estabelecendo a cultura dos lares como expressão de amor. A experiência dos últimos cinco anos demonstrou que quando os barrais visitam os lares dos buscadores, os novos crentes ou crentes que atualmente não participam das atividades comunitárias, frequentemente outros membros da família e amigos estão presentes ou se juntam ao grupo e se tornam atraídos à fé. Muitos deles desejam ingressar em um curso do Instituto. Desta forma, ficou claro que as visitas aos lares têm grande potencial como meio de atingir e ampliar nossa comunidade de interesse e para o trabalho de ensino em geral. Então, as visitas têm um alcance. Esses efluídos, essas emanações, a gente não faz ideia que quando a gente se levanta, parece que realmente as hostas divinas vão e mexem aos palvinhos, barra o lá, cuida de tudo. e as coisas acontecem e muitas das vezes aquela pessoa que você está visitando não é mais alguém da família. Então, é um processo maravilhoso que quando a gente se levanta, eu estou perdida, eu estou perdida, quinta-feira fui à Vila do Boa, né, convidar um mulher jovem e uma família e a mãe muito receptiva, já tinha a gente estava conversando e aí essa mãe fala, olha, tem uma cunhada que chegou a pouco e está morando aqui também, naquela casa ali, ela tem dois pré-jovens também, você pode convidar ela, eu acho que ela vai querer também. e aí, eu estava falando sobre grupos de pré-jovens, daqui a pouco ela falou assim, ah, mas eu tenho uma filha mais velha que já está com 15 anos, não tem nada para ela? Aí nós falamos, tem, nós temos capacitação para jovens, tem o ciclo de estudos, será que ela, você se interessaria, seria bom para ela? Não, com certeza, pode convidar e assim, de um pré-jovem e nós, assim, encontramos dois, três e mais uns dois, três jovens, sabe, foi incrível, né, que, que não fizemos, o esforço que fizemos foi visitar uma família de uma família, chegamos a duas, três, então, realmente, essas confirmações no campo, a gente vê, né, como que, como que essa dinâmica acontece e com o místico, isso é, é um processo místico, né, isso das hostes divinas. Sim, e mais e mais crentes que completaram os livros quatro e seis, eles têm percebido que as visitas aos lares lhe oferecem um ambiente favorável para compartilhar histórias sobre Barraulá ou, por exemplo, o material da apresentação de Ana. Assim, o ato de serviço praticado em conexão com o livro dois, criou a base para inúmeras atividades de expansão e consolidação, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, em agrupamentos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, aqui é um relato de experiências de agrupamentos ao redor do mundo, né, de como que essas visitas continuadas vão aprofundando esses visitados e como que, naturalmente, né, a gente que está já preparado, né, já conhece o livro quatro e seis, que fala sobre Barraulá, sobre Babi, como que, então, a gente consegue incluir essa conversação significativa para logo introduzir e falar, né, sobre a história do Babi, de Barraulá nessas visitas e, enfim, essas famílias vão se envolvendo de forma natural, né, tomando interesse sobre esses temas e, logo, então, estão participando ativamente também do ciclo de estudo, querendo conhecer mais sobre a fé e a declaração se torna um processo natural, o ingresso desses amigos na fé, de forma muito orgânica e muito natural. E, para finalizar, quem gostaria de ler, por favor, esse texto maravilhoso do Kitab Yakdash? Promover para o ímpar. Pode ir, Cris? Pode ir. Estabelecendo a cultura de visitas aos lares como uma expressão de amor. Promover o desenvolvimento das cidades de Deus e de seus países e, ali, glorificá-lo com as entoações jupilosas de seus eleitos. Em verdade, o poder da língua edifica os corações dos homens, tal qual as mãos e outros instrumentos erguem casas e cidades. Nós designamos para cada fim o meio que permitirá a sua realização. Tirai proveito disso e depositar vossa fé e confiança em Deus, onisciente e sapientíssimo. Barraulá Kitabiakas paráfrica 160. Maravilhoso, né, amigos? Olha que coisa mais linda, né? O poder da língua edifica os corações dos homens, tal qual as mãos e outros instrumentos erguem casas e cidades. Lembra de quando Barraulá fala, né? Conquistai a cidadela do coração dos homens, né? Então, o reino de Deus na terra, né? Essa construção espiritual está ao alcance da nossa língua, do nosso poder de falar sobre essa mensagem, falar sobre Barraulá, né? Os amigos, falar sobre tantos ensinamentos tão maravilhosos, né? Como que é inesgotável os temas que nós podemos conversar sobre tudo, né? Cada oração é de uma riqueza, compartilhar uma oração e refletir sobre ela, cada uma, é de uma riqueza tão grande, né? E desperta um tamanho interesse nas almas que a gente não faz ideia do poder que nós temos em nossas mãos, né? Ao nosso alcance e como nós estamos falando agora nessa visita aos olhos, alcance do nosso teclar, dos nossos dedos, que basta ligar e então poder, né? Falar sobre essas coisas maravilhosas e atrair os corações de todos nós, né? E construir essa nova civilização a partir dessa mensagem tão transformadora. Então, esse é o nosso grande legado, maravilhoso legado que temos, então, agora é hora de a gente realmente nos imbuirmos dessa missão, né? De realizarmos essas visitas aos lares, mas de forma então continuada, né? Porque é isso que precisa. Olha essa imagem, né? É uma fonte, né? É a fonte que tem lá, né? Em Raif, nos patamares e é uma fonte simbolizando isso, que é uma água que nos esgota, que tá continuamente, continuamente, fluindo. A gente consiga, né? Que é realmente sermos pra os nossos amigos, essa fonte de constância, né? De amor que flui constantemente, apesar de todas as dificuldades, os reversos, né? Como na história tão linda que a gente não desista, né? Dos nossos amigos, dos nossos contatos, mas que a gente sempre seja uma fonte inesgotável de amor, né? De amor de barralá pra todos. Então, amigos, aqui, né? A gente termina a nossa pequena texto, estudo, e então falando um pouco sobre a continuidade, né? Sobre, e a gente traz um pouco sobre temas, né? Que temos incentivado os amigos, né? Nas visitas, na campanha, então, à esquerda, são os oito temas que nós sugerimos, que as agências sugeriram, pra que fossem utilizados nas visitas da campanha. Então, era compartilhar orações, né? Como que podemos abrir uma devocional, convidar, né? Pra participar de uma devocional ou abrir uma devocional, temas relativos à capacitação, convite, né? Pra participar de ciclos de estudo, falar sobre construção de comunidades, a partir do empoderamento espiritual, educação espiritual das crianças, o empoderamento dos pré-jovens, outro tema seria o ensino direto da fé, falar sobre o BAB, falar sobre o Raulá, revelação progressiva, todos esses temas que é ensino direto, né? E também um tema importante agora nessas visitas era realmente saber como os amigos estão, qual era o impacto da pandemia, no bem-estar da família, do trabalho individual e, claro, outros que surgissem espontaneamente durante essas visitas. Bom, então, pensando na continuidade, né? Que sabemos que agora estamos em fase, agora vamos entrar na próxima semana em fase de consolidação para que essas visitas continuem, para que esse amor continue jorrando para todas essas pessoas que estamos visitando, então, as agências propõem também novos temas, né? Alguns novos temas que podem ser trabalhados, conversados nessas visitas amorosas, então, podemos falar sobre amor, unidade, né? Sobre o convênio eterno de Deus, sobre, podemos estar convidando, né? para a festa dezenove dias, podemos estar falando sobre os fundos barrais, né? O ensino, né? Da causa, né? É levantar o ânimo dos amigos barrais para essa gloriosa missão, né? Para que outros venham também querer visitar também amigos, né? E estar compartilhando temas e realmente ensinando. e, por fim, nós podemos também compartilhar nas visitas alguns trechos das mensagens da Casa Universal de Justiça, essas últimas mensagens maravilhosas, né? Que tem temas tão profundos, então, a gente pode escolher um pequeno tema e conversar e refletir nessas visitas. Bom, ali em verdinho, vocês devem ter visto, sempre tem uma referência, ó, Amor e Unidade, Livreto 3 do Livro 2, Convênio Eterno de Deus, Livreto 1 do Livro 2. O que que significa isso? Que é uma sugestão de onde é que nós podemos nos inspirar, né? Para poder desenvolver esses temas. Pegar alguns trechos, né? Claro que nós não vamos conseguir, talvez, estudar numa ligação o livreto todo, que são aqueles livretinhos, né? De visita aos usuários do Livro 2. Mas, a gente pode aproveitar muito daquele conteúdo como inspiração para as nossas conversas. Então, todos esses deles podem ver que tem, ao final, são seis livretos, né? A gente tem visto na prática que tem sido muito interessante quando é um contato, alguém que é amigo da fé, que a gente pode muito bem iniciar com a modernidade. É um tema muito receptivo, que realmente toca muitos corações. Por isso que a ordem, vejam que está um pouquinho alterada, mas isso é fruto da experiência. A gente tem visto que abordar primeiro a modernidade, que é o livro 3, depois o convênio de Deus. Então, seguir falando sobre a festa 19 dias, mesmo com contatos, é muito interessante como que a gente pode, né? Falar como é que funciona o funcionamento da comunidade Bahá e de como que nós reunimos, né? E isso é também, funciona muito bem, eles ficam muito curiosos, os que são amigos da fé, muitas vezes a gente fala, né? Sem querer, ah, hoje nós temos 3,19 dias, mas o que é isso? Podemos, então, avançar e explicar, né? Esse funcionamento tão rico, tão inovador que o Barraulá trouxe para a comunidade Bahá e como funcionam os fundos, enfim, tudo pode ser conversado amorosamente, né? Então, são esses temas novos, eles serão incluídos, inseridos a partir de domingo no formulário. Então, é uma inovação para que haja um fluxo contínuo de visitas e inúmeros temas e conversas significativas possam ser continuadas com todos os amigos visitados. Ok? E, para finalizar, então, a outra coisa maravilhosa é que agora na Consolidação foi tão, foi um sucesso tão grande essa parte inspiradora, né? Todos os dias com histórias inspiradoras que as agências vão estabelecer semanalmente a toda segunda-feira após o ponto de luz virtual pelo Zoom vamos manter um momento um espaço com histórias inspiradoras sobre ensino. Olha que benção, né? A comunidade vai ser brindada com histórias inspiradoras semanalmente todas as segundas-feiras, então todos estão convidados para compartilhar, convidar os amigos para ouvir essas histórias, se inspirar, para daí a gente sempre ter, né? Nosso coração está sempre incendiado para o ensino, né? Feliz, radiante. E quanto tempo, hein, Marlene? Essas histórias são? De quanto tempo? Quantos minutos? Sim, provavelmente vai seguir a mesma lógica que foi na campanha meia hora, né? Às vezes 25 minutos, meia hora é mais do que suficiente, né? Isso depois da oração que a gente faz, que faz as 18 horas? Isso, isso, isso mesmo, né? Maravilhoso, não é? E todos os amigos, né? Estão convidados também a participar contando histórias inspiradoras, né? As agências vão ficar felizes de ter mais e mais oferecimentos, né? E que toda a comunidade se levante para esse trabalho valoroso, né? De inspirar, de manter acesa a chama de todo o agrupamento, né? Com esse momento devocional, maravilhoso que está acontecendo e agora mais esse momento de histórias inspiradoras. Então, esse é o prosseguimento, né? Que vamos ter durante a consolidação, né? Que vai rolar com firme, né? Todos os esforços de toda a comunidade com as visitas aos lives. Obrigada. Obrigada a você, Marlene. Valeu, obrigada.